Que Mulher Maravilhosa Rainha do Vagueiro É igual a você na fé Eu vou me apresentar pra ela Vou chamá-la de meu bem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu canto das vaquejadas Porque ela tá, tá, tá Foi o dom que Deus me deu Cantar pra você, meu bem Ela lutou no cavalo E me convidou também É Rainha do Vagueiro Sou vaqueiro e vou também É Rainha do Vagueiro Eu sou vaqueiro e vou também É Rainha do Vagueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, oh, oh 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 Puxa o fone, meu safoneiro É meu jefe na safone É que Mulher Maravilhosa Ela é linda demais Vejo em ti uma princesa Sua beleza satisfaz É Rainha do Vagueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela Vou chamá-la de meu bem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá pra mim Foi o dom que Deus vendeu Canta pra você, meu amor Ela montou no cavalo E me convidou também É Rainha do Vagueiro Eu sou vaqueiro e vou também É Rainha do Vagueiro Eu sou vaqueiro e vou também É Rainha do Vagueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, oh, oh 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 E a turma boa Qual, 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 qual